No Vale do Aço, um casal foi violentamente agredido durante um assalto a uma casa em Patinga. Segundo a polícia, dois homens invadiram o imóvel e passaram a agredir os moradores exigindo dinheiro ou joias. Eles fugiram sem levar nada do local e ainda efetuaram alguns tiros em via pública. Ué, é o gazarra, né? É pavor, é terror, é coronhada, é pancada, é tiro pra cima. Quem vai contar é a Gisele. Eu já falei com a Gisele hoje? Já falei. Você tem informação, Gisele? Olha só, Nico, as vítimas contaram que dormiam quando acordaram com os dois adolescentes. Eu falo adolescentes porque eles mesmos disseram isso ali, segundo as vítimas, que eles eram adolescentes. Eles entraram armados e também fizeram várias ameaças, agrediram essas vítimas com coronhadas na cabeça, com os moradores ali. Fizeram várias ameaças. Olha só, segundo uma das vítimas, disse que eles exigiram dinheiro do cofre que tinha na casa. Sabiam, inclusive, que nessa casa tinha um cofre, que essa casa estava sendo monitorada há muito tempo. As vítimas disseram também que um dos adolescentes teria dito o seguinte, olha só, disse assim, um dos adolescentes, nós podemos matar porque não vai dar em nada. Já queríamos vir aqui antes, viemos para matar. Sabemos que vocês têm cofre, isso segundo a vítima, os adolescentes ali falando enquanto agrediam, né, esses moradores com coronhadas na cabeça. Eles ficaram ali, segundo a ocorrência policial, por cerca de 30 minutos, Nico, e acabaram não levando nada e saíram do local. E como essa situação acabou chamando a atenção, testemunhas ali da rua perceberam essa movimentação. E aí, para despissar essa movimentação, a atenção dessas testemunhas, os dois, né, os dois adolescentes, eles fugiram do lugar, efetuando tiros para o alto. Até o momento, eles não foram encontrados, Nico. É, mas isso é um problema sério, né, porque a pessoa está em casa, eu sempre falo aqui, né, que a casa é o asilo inviolável, chamado assim na lei, né, a maior proteção da gente está em casa. Onde você descansa? Vou para casa, estou cansado. Onde você almoça? Ó, mas você almoça no restaurante. Tá, mas a regra é eu vou almoçar em casa. Onde eu vou passar o fim de semana? Em casa. Aí a pessoa está em casa e é agredida dentro de casa. Eu sei que vocês têm dinheiro, eu sei que vocês têm joia, eu sei disso, eu sei daquilo. Vai até orizando, né, Gisele? Vai falando rápido, gritando, sendo violento para causar o pavor, né? É, que coisa. Obrigado por sua informação. Daqui a pouquinho você está de volta no Balanço Geral.